O GRENGO LOCO O choque pede, você dá Se eu pedir, você me dá Sentadinha no sofá Eu te pago um guaraná Sua mãe não vai chegar, é Pode ficar tranquilo Sua mãe já foi comprada Um quilo de chouriço e uma garrafa De cachaça velha vai ficar doidona Logo, logo vai do Beijo na boca, vai rolar Levamos nos divertidos Se eu pedir, você me dá Mas se eu pedir, você me dá Mas se eu pedir, você me dá O choque pede, você dá Se eu pedir, você me dá Sentadinha no sofá Eu te pago um guaraná Sua mãe não vai chegar, é Pode ficar tranquila Sua mãe já foi comprada Com um quilo de chouriço e uma garrafa De cachaça velha vai ficar doidona Logo, logo vai dormir Beijo na boca, vai rolar E vamos nos divertir Mas se eu pedir, você me dá Mas se eu pedir, você me dá Mas se eu pedir, você me dá O choque pede, você dá Mas se eu pedir, você me dá Mas se eu pedir, você me dá Chucu, chucu, chucu Obrigado.